Música Saudações em Cristo queridos e amados irmãos e ouvintes vocês estão comigo no meu canal a Bíblia em Foco falando com todos vocês o pastor Levi Longará e é um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade queridos e amados irmãos vamos nos esforçar adoravante para nós colocarmos dois vídeos semanais no canal Bíblia em Foco e um vídeo semanal no canal Passando a Limpo que é o meu canal secundário de apologética tem sido bastante corrido, bastante difícil para mim trabalho familiar, meus trabalhos cotidianos mais o meu envolvimento com a minha família eu moro distante da cidade, eu tenho que dar auxílio aos meus filhos tem sido muito corrido temos passado por diversas dificuldades mas nós estamos de pé na presença de Cristo nós continuamos contando com as vossas orações nós continuamos orando para Deus levantar contribuintes para ajudar o ministério do pastor Levi o ministério do canal a Bíblia em Foco e nós estamos até o presente momento nós temos dois contribuintes e nós, a gente não entristece porque a gente não está aí pautado na confiança do homem nós estamos confiando em Deus, em Cristo e nós sabemos que tudo que é de Deus às vezes existe resistência naquilo que é de Deus enquanto que as coisas que são aberrativas são abraçadas de começo milhares de pessoas ficam vacionando e ajudando mas as coisas de Deus quando é para combater o diabo mesmo o verdadeiro profeta de Deus, ele sofre muito alguns chegam até da água de amargura e pão de angústia para os verdadeiros profetas de Deus mas enfim, nós estamos firme em Cristo e eu quero dizer que o meu primeiro projeto foi pedir as contribuições e eu acredito que Deus vai levantar um exército de irmãos caso contrário, Deus pode levantar também a gente pode criar um novo projeto para o canal e tantas coisas o certo é que o canal Bíblia em Foco veio para fazer a diferença eu peço as contribuições porque é bíblico é justo, é agradável em Deus e eu faço de cara limpo porque eu sou um homem de Deus e eu tenho compromisso com a palavra de Deus e eu não engano para ganhar dinheiro é por isso que sempre para quem é verdadeiro as coisas são um pouco mais difíceis mas enfim, vamos à palavra de Deus que é o que mais interessa contribua em orações, financeiramente deixando o like tem gente que vem aqui no meu canal assiste meus vídeos e não deixa o like então por que você assiste meus vídeos se você não quer ajudar o canal Bíblia em Foco subindo a plataforma do Youtube deixe seus likes ajude, não custa você carcar como diz o gaúcho, o dedo no like e fazer o canal a Bíblia em Foco que é um canal que trabalha para Cristo subir na plataforma comentar e ajudar o canal Bíblia em Foco porque ele é diferente o canal Bíblia em Foco não veio para tretar com ninguém o canal Bíblia em Foco não dá vídeo-resposta para encrenqueiro para herético para a gente que está denegrindo com a imagem dos outros falando mal não, o canal Bíblia em Foco veio para combater o pecado e pregar a verdadeira palavra de Deus está certo meus irmãos? então ajude a contribuir acione o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo do canal Bíblia em Foco e vocês migrem para o canal Passando da Limpo que é o meu canal secundário quem gosta das apologéticas porque lá vai ser postada as apologias aqui ficamos com o estudo o sistema da palavra de Deus e a mensagem da palavra de Deus vamos então a essa segunda parte desse desse novo vídeo tratando da doutrina da fé nós estamos tratando da doutrina da fé nesse momento está certo meus irmãos? e nós vamos falar agora sobre a fé que agrada a Deus nós vamos começar nesse segundo vídeo falando da fé que agrada a Deus bom, eu tenho fé mas será que a tua fé agrada a Deus? ah, eu tenho fé fé todo mundo tem já vou começar o vídeo dizendo o seguinte pode que eu não me lembre depois fé todo mundo tem tem gente que tem fé no diabo tem gente que tem fé em Maria tem gente que tem fé na Aparecida tem gente que tem fé no Padre Reus aqui no Rio Grande do Sul aqui próximo a São Leopoldo tem gente que tem fé na Imanjá tem gente que tem fé nos demônios na Macuma, na Feiticeia e qualquer outra coisa eu estou falando de fé em Cristo e de fé verdadeira e de fé grande é bem diferente meus irmãos vocês entendem? é dessa fé que eu estou falando bom não podemos ser cristãos ou crentes sem a fé que agrada a Deus que fé é essa? qual é essa fé? existem pessoas que só creem no que está diante dos seus olhos isso é um problema sério lembra do Tomé? isso não é andar por fé isto é andar por vista e a Bíblia diz que Abraão andou por fé e não por vista quem anda por vista não é o cristão verdadeiro que agrada a Deus o cristão verdadeiro é aquele que anda por fé segundo Coríntios 5 e 7 vamos ler 2 Coríntios 5 e 7 meus irmãos aleluia 2 Coríntios 5 e 7 2 Coríntios 5 e 7 2 Coríntios pelo que nós andamos por fé e não por vista pelo que nós vemos duvidamos e temos que ver nós andamos por fé em Deus caminhamos por fé andamos por fé vivemos pela fé andamos pela fé mas nós não comemos fé fica bem claro que nós comemos comida mas nós andamos por fé para conseguir tudo que nós temos na nossa vida vamos à frente meus irmãos essas pessoas são incrédulas a fé que agrada a Deus e dá acesso ao reino é a que crê no sobrenatural é a fé que crê no Deus e nas coisas invisíveis irmãos o sobrenatural de Deus é isso que eu estou pregando não é o que alguém está pregando aí no Youtube bola de fogo anjo dando flechada isso não é sobrenatural isso é aberrações sobrenatural é ter uma vida de crente verdadeiro confiante no Senhor que anda por fé que recebe as coisas por fé que caminha por fé que vence a prova que vence a luta não é crente desses crentes aí que não de forma alguma é bem diferente meus irmãos bom então é a fé que agrada a Deus nós já percebemos qual é que é que fé é esta aquela que anda por fé e não aquele cristão que anda por vista vocês entenderam bom sem ela é impossível agradar a Deus sem a fé sem essa fé que caminhamos pela fé sem essa fé é impossível agradar a Deus vocês estão entendendo de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é e que se torna galardoador ou no original recompensador dos que o buscam Hebreus 11 e 6 você crê você crê você crê em Deus você crê que ele existe gerou fé já no coração crê que ele existe aceitou ele crê que ele é galardoador recompensador daqueles que o buscam é dessa fé que eu estou falando bom meus irmãos sem ela não se vence o mundo por isso que está todo mundo desesperado no presente momento todo mundo enlouquecido desmaiando de terror nem é por causa do vírus coronas muitos deles mas é pelo terror implantado pela mídia pelos senhores do mundo pelo pelo terror dessa enfermidade desse vírus tem gente que de máscara tem que usar é claro a saúde o ministério da saúde está mandando use ninguém está contra eu estou a favor de tudo que se pode fazer para combatê-lo mas não adianta fazer e andar aterrorizado desmaiando de terror vai olhar tem pessoas que estão morrendo e nem é por causa do corona é por causa do terror que ela implantada porque não tem fé cadê a fé meu irmão a fé vai fazer você vencer essas coisas sem ela não se vence o mundo um cristão para vir para Cristo para se tornar uma nova criatura abrir mão do pecado rechaçar o pecado tem que ter fé ele só pode vencer o mundo se ele tiver fé sem essa fé você não vence o mundo e as coisas do mundo e as coisas que lhe atraem porque sem fé não pode agradar a Deus e não pode vencer o mundo o que que vence o mundo segundo a palavra se não é a nossa fé a fé que Cristo gerou em nosso coração ó porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé 1 João 5 e 4 veja também na sua casa Efésios 6,16 até vou ler aqui para nós ganharmos tempinho Efésios vamos ler aqui Efésios Efésios 6,16 o que que diz aqui? tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tem escudo da fé aí? para apagar o dardo do vírus corona e de toda a praga não é só o corona tem muitas enfermidades tem gente falando só do corona mas entenda uma coisa o corona matou menos gente que o próprio mosquito da dengue meus irmãos o coronavírus não matou gente como o ebola como o HN1 meus irmãos tenha fé em Deus quando o HN1 abalou Rio Grande do Sul aqui que mandaram fechar a igreja Deus é Amor Santa Maria que eu cuidava uma igreja com 42 congregações gigantescas com mais de 500 membros eu me lembro que quase que fechou a igreja e aí logo eles decidiram que não precisava fechar se mandasse fechar eu ia fechar porque se tem que obedecer as leis terrenas vamos obedecer nós não dependemos só de um espaço físico de quatro paredes para cultuar sem a igreja ou com a igreja física nós continuamos sendo crente em Cristo vamos cultuar em casa até que abra a igreja e quando abrir a igreja vamos para a igreja novo mas você tem que estar em Cristo meu irmão você não é um pastor que está preocupado com dinheiro porque não vai ter entradas eu sei a preocupação dos pastores é porque vai fechar a igreja e não tem entrada em dinheiro vencer o mundo e o pecado do diabo então esteja em Cristo eu me lembro que aquela vez através da HN1 era para fechar nós vencemos a minha família passou a HN1 glorificando a Deus estamos passando a sua família vai passar seja um crente de fé a nossa fé vence o mundo vence o vírus vence o diabo vence o pecado aleluia 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 tomou o escudo tomou o escudo da fé tem o escudo da fé aí meus irmãos vai apagar tudo que é dar no inflamado do diabo então sem ela não se vence o mundo você precisa ter fé para vencer o mundo esses cristãos novos convertidos não estão sendo ensinados você precisa conhecer a Bíblia e a Bíblia como ela é não é charlatão pastores e pastores ensinando lorota blá 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 e mimimi passando panos quentes você precisa aprender a Bíblia como ela é porque no dia mau vai te fazer falta a palavra e são poucos na internet eu vou dizer para vocês porque vocês tem muitos que se esperem em mim eu não aconselho praticamente nenhum canal de internet 100% da doutrina tem uns que são melhores pastores melhores que os outros mas aí você precisa pregar viver 100% a palavra em paz porque tem por exemplo tem pastores que são a benção mas já começam com extremismo mandar apertar o último botão da camisa aquelas coisas que eu não gosto então você precisa ser Bíblia você precisa ser equilibrado você precisa ser um crente em paz porque todo extremista ou liberal não é equilibrado e na hora da luta ele fica enlouquecido na hora do desespero ele fica enlouquecido você precisa ser equilibrado domínio próprio você tem que ser um cristão autêntico meu irmão mas tem algumas pessoas que poderiam recomendar mas não recomendo não recomendo não é porque eles não são homens de Deus eles são homens de Deus mas pode que eu recomendo e eles venham fazer coisa errada e depois alguém vai dizer o pastor recomendou mas são pouquíssimos os canais na internet e pouquíssimas as igrejas a nível de Brasil e de mundo que estão vivendo a verdade mas tem muitas ainda tá certo? sem fé você não vence o mundo sem ela não se chega a existir para Deus presta atenção sem fé não se chega a existir para Deus nunca deixe o atrevido Satanás roubar a tua fé pois sem ela você não sobrevive veja o que o profeta Abacuque disse o justo pela sua fé viverá Abacuque 2 e 4 tem gente que entende errado isso aqui eu me criei cansei de ver a senhora de idade a igreja entendendo errado o justo pela sua fé viverá e muitas irmãs achavam que o justo ia comer fé não pela fé dele no dia a dia passando os momentos maus Deus lhe alimentaria a sua fé lhe alimentaria para passar os momentos de dificuldade com Deus a sua fé é um combustível para vencer a vida cotidiana vocês estão entendendo? não é que o obreiro vive pela fé ou sai por aí andando esse negócio de viver pela fé é por isso que eu peço as ajudas aqui não existe viver pela fé isso é papo furado eu já vi confusão e mais confusão não existe viver pela fé você não come fé você não bebe fé você não deita em cima de uma fé você não anda sobre a fé se trasladando você precisa de um ônibus você precisa de um avião então para com essa conversa a fé nos sustenta é o combustível para nós vivermos uma vida digna e andarmos e alcançarmos milagres e vitórias na vida cotidiana pela fé vocês estão entendendo? então meus irmãos o verdadeiro pastor e pregador ele vive pela fé como combustível para a sua vida cotidiana mas ele não prega esse negócio eu vou sair aí pela fé vou pegar uma mala deixar minha mulher em casa meus filhos não senhor pastor e homem equilibrado não prega heresia ele prega a verdadeira palavra de Deus vocês estão entendendo? vamos a mais um ponto para fazermos a obra de Deus precisamos da fé sobrenatural por que nós vamos precisar da fé sobrenatural? porque o evangelho de Cristo tem muitas coisas sobrenatural e o sobrenatural não é o camarada cair no chão alguém dizer que ele está indo para o céu o teu poder levá-lo para lá para cima ou para baixo o sobrenatural não é bola de fogo dentro da igreja não é gente interpretando linguista não o sobrenatural isso aí são coisas a grande maioria inventada você entende? mesmo que seja dentro da área dos nove dons de Cristo usado com respeito dentro da igreja isso não é sobrenatural o sobrenatural é você crer que Cristo vai vir arrebatar a igreja você crer no poder da fé que vai gerar salvação na sua vida você crer nas coisas que Deus tem guardada para a sua vida futura você crer na escatologia bíblica esse é o sobrenatural é você conquistar as coisas do mundo sobrenatural que Deus tem para você isto é uma fé sobrenatural vocês estão entendendo meus irmãos? então para fazermos a obra de Deus precisamos da fé sobrenatural para curar um doente tem que haver o sobrenatural vocês entendem? se não houver o sobrenatural de Deus sobre a vida daquela pessoa que vai ministrar não vai acontecer a própria cura verdadeira é um mistério sobrenatural você entende? agora o que estão inventando são aberrações ó preste atenção aqui dirigiram-se pois a ele perguntando o que faremos para realizar as obras de Deus? respondeu-lhes Jesus a obra de Deus é esta que creais naquele que por ele foi enviado que creais naquele que por ele foi enviado vocês tem que crer em Cristo você não tem que crer em nada irmão por que eu falo só em Cristo? porque é só Cristo não crer em anjo não crer em Maria não crer em nada eu não crer em não crer em aberração eu crer em Cristo os anjos são trabalhadores seres criados no mundo espiritual que estão a serviço de Deus mas quem manda na obra Cristo está sempre no centro sempre falarei de Cristo e vou dizer para vocês fiquem em Cristo esse dia eu estava pensando até num projeto para o canal mas alguém disse assim não, mas o pastor Levi virou a explorar eu estava querendo se Deus quiser no futuro eu quero criar uma camiseta muito linda é ordeira e eu quero escrever na camisa fica em Cristo fica em Cristo porque eu amo a Cristo o segredo da minha vida é Cristo e o segredo da sua vida é Cristo então creia João 6, 28 e 29 naquele que enviou a Cristo então vocês tem que crer nele se vocês acreditarem nele então para fazermos a obra de Deus precisamos da fé sobrenatural e como é que nós vamos fazer essa obra? como é que nós vamos ter essa fé sobrenatural para fazer essa obra? acreditando em Cristo naquele que Deus enviou Cristo tudo está centrado em Cristo outra coisa para pedirmos algo a Deus precisamos da fé sobrenatural como é que você vai pedir algo para Deus se você não tem fé sobrenatural eu estou aqui você está num continente desse mundo num país em algum continente do mundo você está lá em São Paulo no Rio no Acre na Amazônia eu não sei qual é o estado da Federação Brasileira que você está eu não sei qual é o país que você está e eu vou orar por você se eu não acreditar no sobrenatural como que a minha voz vai chegar até você? mas eu creio no sobrenatural num Deus que opera aqui e opera lá eu creio num Deus uniciente e presente e potente então eu creio no sobrenatural de Deus eu não creio em aberrações em falácia de homem em invenções de homem em enganos da mentira provenido por boca de homens e mulheres que não tem compromisso com a verdadeira palavra de Deus agora no sobrenatural de Deus eu acredito eu acredito que eu oro aqui e Deus te alcança lá onde você estiver essa é a minha fé esta é a minha fé se você crer e você tiver fé gerada eu creio tenho a minha fé em Deus e eu oro aqui o sobrenatural de Deus se manifesta com toda certeza agora eu não creio em conversa fiada em gente mentindo que foi curada eu não creio em homens e mulheres promovendo homens testemunhando falsamente para levantar a moral de alguém nisso eu não creio mesmo porque eu vivi e sei como é que funciona agora no poder único e verdadeiro de Deus eu creio e tenho muita fé nisso para pedirmos algo a Deus precisamos da fé sobrenatural presta atenção peça-a porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante a onda do mar impelida e agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do senhor alguma coisa então presta atenção não suponha esse homem que alcançará do senhor alguma coisa esse que duvida esse que tem uma fé duvidosa esse que não crê no sobrenatural de Deus esse que pede duvidando isso não vai não suponha você que esse homem vai alcançar alguma coisa de Deus porque não vai não vai as coisas de Deus elas são alcançadas pela fé isso está em Tiago 1 6 até o 7 e também você pode conferir Mateus 8 13 e 9 29 até o 30 vocês entenderam então nós cremos no sobrenatural bíblico da palavra de Deus é diferente de aberrações e mentiras e invenções porque aí você ah eu creio no sobrenatural mas ele põe lá água na igreja no altar da igreja ele faz campanha da água campanha disso campanha porque a água você sabe que é hidromancia hidromancia é obra do diabo aí vai as pessoas trabalhando na área da hidromancia da necromancia que é com o corpo humano na área da hidromancia que é da água rabdomancia hidromancia cartomancia astromancia tudo que é obra do diabo estão introduzindo na igreja e os clientes estão lá fazendo campanha campanhas e corrente é a maior aberração não existe campanha e corrente existe culto Deus não precisa de campanha e corrente para fazer milagre na vida de ninguém mas por quê? porque eles querem dinheiro eles querem limpar os bolsos do povo então eles fazem essas campanhas então isso não é sobrenatural isso é mentira e heresia isso é aberração o sobrenatural se manifesta na palavra de Deus pregada vocês estão entendendo? então é diferente aí fica lá com foto em cima da mesa orando por foto foto de mortos já estão exercendo até prática de obra do diabo de espiritismo o cara está morto está lá a foto dele em cima do altar da igreja aí fica aquelas derramando litros de marido de azeite apodrecendo a tábua do altar e brincando de unção com azeite se eu sou contra é totalmente errado aí fico brincando de tapete de fogo de asa de anjo de balança da justiça tapete voador campanha do lodo campanha do ester campanha do rio Tietê com estrume pastor mergulhando no estrume pastor mergulhando no poço disse daquilo pastor jogando no poço pastor isso nada é fé meu irmão isso é tudo obra do diabo isso é tudo aberração fé não faz isso a verdadeira fé não leva um obreiro um pastor a fazer essas coisas você entende? eu vou ir a Israel e vou mergulhar no Jordão por vocês como o Valdomiro Santiago fez isso aí é charlatanismo isso é mentira não precisa Israel mergulhar em Jordão pra alguém receber benção coisa nenhuma não precisa dar sete mergulhos de namã pivica nenhuma em sete sexta-feira isso é conversa do diabo Jesus não precisa dessas coisas pra curar alguém isso é campanha exaberrativa isso é forma de entrar no teu bolso te assaltar e te roubar abre os teus olhos em nome de Jesus então o que? o sobrenatural de Deus? não é isso sobrenatural de Deus o que que é? é você acreditar no arrebatamento é você acreditar na salvação é você acreditar na mudança da sua vida conjugal da sua família é você acreditar na cura através da palavra na oração em posição de mãos os enfermos ungidos com óleo verdadeiramente com o mando da bíblia na testa você entende porque quando unge a testa não precisa ungir os pés tem gente que quer banhar o corpo mas a bíblia diz que se ungir a testa tá ungido a própria unção que vai na testa já transborda pro resto do corpo tem gente entendendo tudo errado irmãos então essas campanhas aberrativas esses amuletos essas 50 igrejas esses 20 sextas quarta quarta-feira pai, filho e espírito isso é tudo mentira do diabo é tudo invenção dos demônios você precisa cultuar a Deus você precisa ir no culto e esse culto não é denominado a nada esse culto é denominado a Deus adoração a Deus e nesse culto ele vai se manifestar e ele vai se manifestar do jeito que ele quiser através da palavra ele vai curar ele vai libertar ele vai abrir porta ele não precisa de aparato nem de artifício nem de artimanha humana nenhuma e nem de pregadores com ideias ardilosas argilosas e maquiavélicas pra querer se sobressair das demais igrejas ganhando dinheiro e explorando as pessoas são exploradores da fé não tem o Espírito de Deus não uso da verdadeira fé não estão fazendo uso da fé sobrenatural que alcança a pessoa através do verdadeiro evangelho não são corruptos e estão sendo seguidos por corruptores não de forma alguma estão corrompendo com a palavra de Deus não é essa fé que eu estou falando não é esse sobrenatural que eu estou falando vocês entenderam não é o paletó jogado não é o TTT não é o tiro de revólver não é a metralhadora nada disso isso tudo é invenção humana isso não levanta moral da igreja isso não levanta moral de homem de Deus isso não salva ninguém ao contrário se escandaliza e coloca o evangelho em xeque por isso que as pessoas não acreditam mais no evangelho por causa dessas falácias brincadeiras dessas histórias inventadas desses mitos dessas fábulas desses pastores piadistas contadores de histórias de conversa fiada é por isso que o evangelho está perdendo a sua força mas eu acredito na fé e no poder do verdadeiro evangélico vocês estão entendendo? então meus irmãos quanta fé devemos ter? quanta fé nós devemos ter? quanta? e ele lhes respondeu por causa da pequena da pequenez da vossa fé pois em verdade eu vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para acolar e ele passará nada vos será impossível Mateus 17 e 20 você pode ver também Marcos 9 e 23 que tem a mesma conotação da mesma porção do texto então essa fé aqui quanta fé devemos ter? não é aquela fé daquelas pessoas duvidosas sabe? tem pessoas duvidosas que ele abre a janela olha o monte e aí ele fecha a janela e diz eu vou orar aquele monte vai sair do lugar porque Jesus diz que o monte sai do lugar Jesus diz que o monte sai do lugar mas nem todo monte vai sair do lugar porque qual a necessidade que há do monte sair do lugar se mesmo para você provar que tem fé ou para você se aparecer não é uma fé não vai se manifestar de uma forma leviana aí você ora abre a janela e o monte está lá eu sabia mesmo que aquele monte não ia sair lá não é essa fé que eu estou falando essa fé duvidosa essa fé sem Deus essa fé que não é trabalhada não é uma fé provada não é uma fé experimentada você tem que ter a fé de Jó uma fé trabalhada uma fé provada uma fé experimentada porque Jó tinha fé nada abalava Jó a fé que Jó tinha em Deus nada podia abalar ele podia estar passando vale perdendo coisas ele podia estar sendo injuriado esquecido humilhado aviltado jogado mutilado quebrado completamente estourado pela vida e ele estava lá firme como uma doida fala tu Deus deu Deus tirou bendito seja o nome isso é fé isto é fé a fé que eu estou falando para vocês vocês entendem meus irmãos mas não é aquela fé duvidosa ah eu sabia que não ia sair de lá mesmo então por que você orou se você sabia você não deveria ter orado porque você lançou palavras ao vento isso é ser tolo isso é uma oração de tolo e tem aqueles que querem orar na tese de provar experimentar para ver se realmente tem fé se vai acontecer um milagre não vai acontecer porque as vezes você quer orar você quer se promover através daquele milagre então você está buscando aquilo você quer fazer aquilo para você se autopromover e Deus conhece o coração do homem então Deus sabe de todas as coisas então você deve ter fé em Deus você deve fazer com convicção e se você não tem fé e sabe que não vai acontecer não ore porque você vai fazer o evangelho passar vergonha na frente de hoje o evangelho é filmado o evangelho hoje é está na boca de muitas pessoas por causa dessas coisas não fique aí fazendo campanha internet como essas igrejas fazem mentindo para as pessoas e não acontece o evangelho não precisa se comprometer com ninguém porque o evangelho não se compromete com ninguém o verdadeiro evangelho não compromete a gente pregue a bíblia ore e faça o que Deus quer que você faça e pronto as coisas que Deus vai fazer Ele vai fazer pela fé que você tem naquilo que você está fazendo você entende? então tenha muito cuidado no sentido da fé qual é? quanta fé você tem? pequenina que nem um grão de mostarda mas uma fé que pode mover corações que pode mover o coração de Deus e fazer muitas coisas eu não sei qual é a fé que você tem mas a verdade é que tem pessoas que tem mais fé uns que os outros e Deus quer gerar muita fé no seu coração e a fé ela tem muitas características ela vai te fazer você receber bênçãos você vencer o mundo então você precisa da fé você precisa acreditar que Deus existe vocês entendem? vamos à frente como receber mais fé? como é que você pode receber? pastor eu tenho pouca fé você vai receber fé ouvindo a palavra ah meu Deus ah mas eu não quero eu quero ouvir eu quero ouvir o Júlio César contando que lança flecha nos anjos ainda vou combater vou te xingar aqui irmão debaixo do teu vídeo porque você não tem eu combati uns vídeos da casa da pastora da Nadir dessa senhora aí que surgiu com tanta heresia e os crentes vão lá eu acredito nela e veio um filho do diabo aqui que se descrente debaixo do rodapé de um vídeo meu e disse você não tem sabedoria nenhuma sabedoria ela tem ela e você está se levantando contra as serras ungidas de Deus olha porque que nós estamos passando tudo que é tipo de luta no Brasil você acha que eu estou aqui buscando ser sábio quem vem comentar no meu vídeo que vai me ofender porque se você quiser dizer que ela é mais sábio que eu o problema é seu você acha que eu estou aqui disputando quem é que é mais sábio faça meu favor veja se eu estou na esquina outra coisa que eu queria dizer é as pessoas hoje diz que as pessoas tem sabedoria aqueles que não tem e os verdadeiros homens de Deus dotados de sabedoria da palavra da ciência não vou dizer porque a ciência está no certo espírito de Deus e Deus revela quem ele quiser mas tem pastores cheios da ciência da palavra são mestres que ensinam em toda a área como nós temos esforçado aqui no canal aí vem alguém levantar a moral de pessoas que não tem moral biblicamente falando e tirar a moral de quem tem esse é o evangelho nós vivemos da última hora vocês acham que eu vou ficar triste de alguém dizer que eu não tenho sabedoria estou preocupado com isso meu irmão não estou preocupado ninguém me ofende assim posso ficar tranquilo vocês entendem? então tem pessoas que estão acreditando nessas pessoas aí vocês entendem? isso não vai gerar fé ao contrário isso vai abalar sua fé vai matar sua fé isso vai te colocar em confusão isso vai te enlouquecer da cabeça e você daqui um ano dois vai ser um crente doente agora o que vai gerar fé então irmão Levi eu preciso buscar mais fé pastor Levi o que vai gerar fé? palavra a fé vem pelo ouvir dos arrebatamentos é? a fé vem pelo ouvir do dom do arrebatamento das pessoas que é arrebatada prega a fé vem pelo louvor dos que estão cantando então não estou entendendo a fé vem da onde? abre essa mente eu estou te pregando bíblia pura a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra palavra de Deus meu irmão ouvir da palavra ouvir da palavra ouvir da palavra de Deus isso que gera fé você acha que eu sou um crente assim hoje por quê? porque a palavra sempre foi primazia na minha vida sempre desde o primeiro dia que eu pus o pé dentro da igreja a palavra foi primazia na minha vida sempre então meus irmãos peça fé pra Deus como é que você vai conseguir mais fé? peça fé pra Deus ouça a palavra e ouvindo a palavra peça fé para Deus ó disseram então os apóstolos ao Senhor acrescenta-nos a nossa fé Lucas 17 e 5 você tem que pedir pra Deus acrescenta a minha fé através de ouvir a palavra e Deus vai acrescentar a sua fé e aí você vai perceber que os problemas cotidianos da sua vida os problemas diários vai ser mais fácil de vencer por quê? por causa da sua gigantesca fé em Deus sabe quando você tem muita fé o mundo tá dizendo assim não vai dar e você tá dizendo dá o mundo tá dizendo assim vão tudo morrer por causa do corona e você tá dizendo não aqui em casa ninguém vai morrer por causa do corona você vai orar e você vai crer você vai tomar os cuidados e as prevenções que são nesse ano não seja esses crentes doidos aí não porque Deus é comigo então eu vou subir na ponta da árvore me jogar com a corda vou mergulhar sobre o corona eu tô só conjecturando aqui é loucura minha Deus é comigo porque se Deus é com nós peraí Deus é conosco nós temos que ser obedientes também e submetermos as leis nós não vamos ficar provocando o diabo no mundo espiritual porque tem crente que gosta de provocar o diabo no sentido de demônio tem outros que gostam de provocar as coisas erradas pra vir sobre ele não Deus só é fiel com aqueles que se submete às leis terrenas e espirituais vocês tem que entender esse princípio o crente tem que ser educado o crente tem que ser respeitador independente se ele é analfabeto se ele é doutor não interessa o que ele é ele tem que ser respeitador e submisso à palavra e à vontade de Deus senão nada é feito Deus não opera na vida rebelde rebelde Deus dá corda curta para ele rebelde tem corda curta e submisso não glorifica a Deus porque Cristo foi submisso até a morte e a morte de cruz então peça pra ele fé acrescenta-me Senhor a minha fé e eu vou ouvir a palavra e não é qualquer palavra porque tem palavra que vai tirar a sua fé e abater você na fé bom vamos concluir agora essa segunda parte assim ó é a fé que agradece aqui nesse último ponto ouvindo a palavra de Deus é assim que você vai ter a sua fé acrescentada peça a fé pra Deus e saiba que a sua fé só vai ser gigantesca através da palavra de Deus bom você tem um smartphone você não tem a bíblia online lá nele você não tem lá a bíblia ao meio da revista e corrigida fiel do texto e você lê todo dia um capítulo às vezes não consegue ler nessa aqui ó eu tenho todas as bíblias você lê na bíblia online no notebook no celular tá sempre instalada minhas bíblias quer dizer eu de uma forma ou outra eu vou ler bíblia durante o dia eu vou ler bíblia inclusive põe a harpa cristã instalada no seu celular pra você ter o zinho você gosta de cantar já canta o hino vindo do serviço não sei como é que é o seu lugar aí já vai cantando e já lê um capítulo dois lê uma cadeia de versículos todo dia instale uma bíblia tem bíblia que ela mesmo já ensina pra você a cadeia que você vai ter que ler de versículos mas tenha lê a bíblia você precisa ler a bíblia então ó e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Romanos 10, 17 e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo então quer ter fé ouça a pregação verdadeira do evangelho aqui é o canal pra gerar fé na sua vida cada vídeo que você ouvir você vai ficando mais gigante não sei se está entendendo se está assim cada vídeo opa opa cada vídeo eu sei que tem pessoas não adianta dizer que não eu sei que tem pessoas que já estão assim gigantes na fé opa mas eu era tão enganado tanta coisa mas cada vídeo me levantou na fé e você precisa ouvir a palavra de Deus pra você ficar gigante na fé Romanos 10, 17 bom vamos concluir aqui a fé precisa ser mantida viva não deixe a sua fé morrer como que você vai manter a sua fé viva ouvindo a mensagem verdadeira da palavra de Deus tá certo e não ouça qualquer tipo de pregadores ouça os verdadeiros pregadores da palavra porque senão você vai eles vão começar a pregar liberalismo pra você não vão pregar as doutrinas e você vai começar a morrer na sua fé ouvindo mensagens liberais você precisa dos pregadores autênticos da palavra de Deus pra que a sua fé e a sua santidade em Deus se mantenha de pé e você se mantenha separado desse mundo e das coisas desse mundo porque quem constitui ser amigo do mundo automaticamente vai constituir-se inimigo de Deus porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus e você quer ser inimigo de Deus é óbvio que eu não eu quero ser amigo de Deus como Abraão era então pra ser amigo de Deus precisamos obedecer a Deus na sua palavra queridos fiquem em Cristo em nome de Jesus Pai querido em nome de Jesus Cristo neste momento glorioso de oração eu oro em favor dos teus filhos para que fé seja multiplicada somada e agregada ao coração dos teus filhos eu oro para que eles sejam tocados pelo teu espírito pelo poder da tua palavra e que cada vídeo do canal Bíblia em Foco gere fé no coração dessas pessoas e que essas pessoas através da fé possam vencer o mundo e o presente século Senhor que eles possam ter a sua fé acrescentada em ti e que eles possam ser curados pela sua fé que eles possam ver portas abrindo pela sua fé e pela sua fé acrescentada eles possam ver correntes sendo arrebentadas muralhas caindo Senhor que eles possam vencer no dia mau Pai em nome de Jesus acrescenta a fé dos teus filhos que eles possam a partir desse vídeo entender mais sobre a doutrina da fé em nome de Jesus eu ministro sobre a casa deles sobre a vida deles sobre tudo que pertence a eles a tua bênção a tua vitória e a tua multiplicação em nome de Jesus fica em Cristo meus irmãos em Cristo jamais seremos confundidos ou enganados falou com vocês o pastor Levi Longarai Música Música Legenda Adriana Zanotto